Começando aqui o nosso trabalho de hoje, dando continuidade ao nosso estudo Livro dos Médiuns, parte segunda, manifestações espíritas no capítulo 4 Nós estamos trabalhando na teoria das manifestações físicas, movimento de suspensão, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos Nós estamos no item número 74 Nesse item 74, nós temos aqui algumas questões que foram propostas por Kardec a São Luís Que era um dos orientadores dos trabalhos realizados na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas E nós paramos na questão de número 10, nós vamos para a questão número 9 Porque a gente lembra, Kardec, só para recapitular Kardec tratou aqui primeiro sobre a ideia de como os espíritos poderiam movimentar um objeto E ele fez uma comparação bastante justa, por sinal Imaginando que um espírito agiria da mesma forma que nós encarnados agimos Ou seja, se por acaso nós, para carregarmos uma mesa, utilizamos as mãos, os braços e a força física Nós então vamos utilizar, o espírito também vai utilizar as mãos e os braços E supostamente algum tipo de força física E aí então ele propôs essa ideia, e essa ideia era comum a todos eles Ele dizia exatamente que um dos detalhes interessantes da comunicação com os espíritos A comprovação de que essas ideias não fazem parte daquele grupo que se encontra ali reunido Foi exatamente uma ideia completamente diferente Muito mais elevada e muito mais sutil Muito mais simples, né? Tratando exatamente dos fluidos Envolvendo os objetos com o fluido O fluido cósmico, né? Que tem uma densidade Em que o espírito possa ter contato com a matéria Com a matéria física Com a matéria densa do nosso mundo físico E também com o fluido animalizado Aquele que nós emitimos do nosso corpo físico Também chamado, de certa forma, de ectoplasma Que é aquilo que nós emitimos do nosso corpo Que é nada mais é do que uma extensão fluídica do nosso corpo físico Que envolve também esse objeto Também esse corpo material E os espíritos então se utilizando dessa combinação de fluidos Faz essa movimentação Falava aqui sobre as propriedades semimateriais do perispírito E na 74 ele fez algumas perguntas Sobre o fluido universal Sobre a origem desse fluido Perguntava aqui também se por acaso O fluido universal é a fonte da vida E seria ao mesmo tempo também a fonte da inteligência Os espíritos responderam que O fluido só anima a matéria Mas ele não significa Que ele tenha vitalidade E tampouco que ele pense Que ele raciocine Na questão número 8 Para a gente recapitular Ele pergunta Como um espírito pode mover um corpo sólido E nós lembramos que no nosso encontro anterior Nós fizemos uma 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 Trouxemos uma imagem Que ele é bastante presente na nossa memória Exatamente pela quantidade de vezes Eu não pergunto mais quem assistiu Eu pergunto quantas vezes assistiu O filme Ghost Daquela cena do metrô Em que o espírito tenta quebrar um objeto Movimentar uma tampinha e tudo mais E assim como todos os filmes de terror Que a gente vê hoje Que é bastante comum E por isso a gente utiliza Essas imagens Para a gente poder exatamente trazer O entendimento de como um espírito Podendo fazer aquilo Como ele o faz Tirando toda aquela Aquela imagem fantasmagórica Toda aquela alegoria hollywoodiana Para poder impressionar Ou mesmo fora de Hollywood Quando a gente pega por exemplo Os filmes do sudeste asiático É bastante comum agora Nós utilizar Pegarmos ali filme da Tailândia Filme da Coreia Filme japonês Que mostra aquela coisa de fantasma Principalmente com aqueles olhos brancos Que a gente sempre vê E então fantasmas para todo lado E consequentemente Efeitos físicos Fenômenos espirituais Para todos os lados também Então Se por acaso para nós Aquilo que acontece dentro de um centro espírita Aquilo que vem como teoria Num livro que nós estudamos Fora desse meio espírita Em que nós Nos vemos como estudantes O mundo Conhece os efeitos físicos Por aquilo que o cinema Pela televisão Acaba apresentando Então a gente vai entender Do mecanismo da coisa Que mesmo tendo contato Com essas alegorias Com essas ideias Fictícias Que são trazidas para nós Nos filmes Nos seriados Nas novelas E tudo mais É importante que nós analisemos Dentro da realidade Porque assim mesmo Que a gente observe um fenômeno A gente consegue separar Aquilo que é exagero Aquilo que é uma ficção E aquilo que pode Se tornar real Dentro de determinadas condições No item 8 Bom dia a todos que chegaram No item 8 Como um espírito Pode mover um corpo sólido Respondem os espíritos Responde São Luís Aqui confirmado por outros espíritos Combinando uma porção Do fluido universal E do fluido que desprende Do médium Apropriado a esses efeitos Então a gente tem aqui O fluido universal Esse fluido que nos envolve Que nós ainda temos Uma grande dificuldade Para poder defini-lo E esse fluido do médium Que é esse fluido animalizado Ou seja Seria um fluido vivo Que tem vitalidade E consequentemente Pode obedecer ali A força da vontade Do espírito Então temos ali Esse ectoplasma Que é emitido de todos nós Que ele pode se tornar Visível ou invisível O importante é que a gente Entenda Que é esse fluido Que nós utilizamos No item 9 Como os espíritos Erguem a mesa Com a ajuda dos braços Aliás Os espíritos erguem a mesa Com a ajuda dos braços De alguma maneira Solidificada Porque a gente lembra Que em alguns eventos Em que os espíritos Tiveram oportunidade De se manifestar fisicamente Não só Kardec observou Mas outras literaturas Também trazem Esses registros Mãos Que eram materializadas E que carregavam objetos Li para vocês Do livro Evocação dos espíritos A participação De Douglas Holm Numa reunião particular Duas mãos Se tornaram Tangíveis Aveludadas Um branco Meio translúcido Que pegou Segurou uma coroa De flores E colocou na cabeça De uma das presentes Assim como mexeu Em partes da roupa Acariciou o rosto De outra pessoa Então quer dizer As mãos apareceram Então a primeira ideia Que tem é que os espíritos Fazem materializar Suas mãos E pelas mãos Eles carregam o objeto E aí então foi que Kardec Perguntou Os espíritos erguem a mesa Com a ajuda dos braços De alguma maneira Solidificada Quer dizer As mãos se materializam Para poder carregar Essa mesa Os espíritos respondem Esta resposta Não te dará ainda O que desejas Quando uma mesa Se move É porque o espírito Evocado Tirou Do fluido universal O que anima Essa mesa De uma vida Factícia Uma vida factícia É aquela vida Criada artificialmente Foge da natureza E isso acontece Também de uma forma Improvisada Então é só naquele momento Em que ele cria Aquele estado vital Momentâneo E que pode desaparecer A qualquer momento Simplesmente Tirando as condições Necessárias Para o seu acontecimento Assim preparada Ou seja Aquela mesa Imantada Com esse tipo De fluido A gente pode imaginar Por exemplo Uma Pegar uma mesa De metal Só para fazer Uma comparação Não é esse O caminho Do raciocínio Mas para a gente Ter uma comparação Pegar uma mesa De metal E você encosta Um fio elétrico Na ponta De um dos pés A mesa inteira Fica eletrizada Se você encostar Nela Naturalmente Se você tiver Um outro contato Você vai levar Um choque Então se nós Tirarmos Esse fluido A eletricidade E colocarmos Esse fluido Animalizado Poderíamos pensar Da mesma forma Ela está ali imantada Completamente Com esse fluido Combinado Com o fluido Universal Dá então A possibilidade De ela Obedecer Aquela vontade Assim preparada O espírito A atrai E a movimenta Sobre a influência Do seu próprio fluido Emitido Pela sua vontade Então ele Então ele Através Do fluido Combinado Porque o fluido Na verdade Obedece A força Do seu pensamento Já que é uma extensão Do seu próprio Perispírito Então ele Simplesmente Deseja Que a mesa Se levante E a mesa Se levanta Naturalmente Lutando contra a Força da gravidade Mas essa propriedade Faz com que essa mesa Consiga então Fazer essa movimentação Ou essa suspensão Quando a massa Que deseja mover É muito pesada Para ele Pede ajuda A outros espíritos Da sua mesma condição Por sua natureza etérea O espírito Da sua mesma O espírito Propriamente dito Não pode agir Sobre a matéria Grosseira Sem intermediário Ou seja Sem o liame Que o liga A matéria Esse liame Que chama Perispírito Oferece a chave De todos os fenômenos Espíritas materiais Creio-me haver explicado Com bastante clareza Para fazer-me compreender O detalhe interessante Vai com Deus O detalhe interessante Que a gente só Coloca aqui Um detalhezinho Que São Luís disse o seguinte Esse liame Que chamas Perispírito A gente pode concluir O que? Que os espíritos Até então Utilizavam um outro nome Para esse corpo fluídico Eles não utilizavam Por exemplo O perispírito Já que foi Kardec Que utilizou Aproveitando O prefixo Peri Que significa Entorno Em volta Do espírito Assim como Periferia Como pericárdio Como perisperma E assim então Cada tipo de Película Ou algo que envolve Um determinado centro Num determinado núcleo E aí então A gente vê Que os espíritos Tinham então Outro nome Daí essa ideia Que nós utilizamos Dentro da doutrina De imaginar assim Não As coisas tem esse nome Porque está na codificação Ponto Só que cada doutrina Cada filosofia Cada ciência Tem um nome próprio Para determinar Para designar Um determinado tipo de elemento E no mundo espiritual Não é diferente Lá eles tinham outro nome Para esse corpo fluídico Qual seria esse nome? Nós não conhecemos Mas mesmo se nós conhecêssemos Para nós é muito mais interessante Utilizar Essa expressão Perispírito Exatamente Para poder fazer Com que se torne Uniforme Eu falo uma palavra Todos entendem Alguém diz uma palavra Todos nós entendemos Falamos a mesma linguagem Então nós uniformizamos O nosso vocabulário Mas a gente lembra Que esse corpo espiritual Ele tem várias designações Paulo de Tarso Chamava também De corpo espiritual Se você vai Para o hinduísmo Você tem um nome Se você vai Para o budismo Você tem um nome Cada uma Das escolas Trazem uma designação Específica Então é importante A gente lembrar disso daqui Para a gente não ficar Sempre preso Num conceito Limitado Dentro do espiritismo Acreditando que o universo Inteiro utiliza Essa mesma linguagem Não é O mundo espiritual Tem nomes Expressões E conhecem elementos Que nós sequer imaginamos Que eles existem E a gente vai Gradativamente Criando a nossa Própria linguagem O nosso neologismo Para poder identificar Esses elementos Assim como acontece Na ciência atual Até pouco tempo atrás A gente não sabia O que significava Informática Não sabia O que significava Genética Não sabia O que significava Micro-ondas Física quântica E assim Outras expressões Tantas e tantas Expressões que foram criadas Então conforme a ciência Vai avançando E avançando Nessas descobertas É importante então Colocar Nomes Expressões Para poder identificar A mesma coisa acontece Também Com os nossos Estudos espíritas Dentro Só para a gente Fazer uma comparação Dentro da Parapsicologia Eles tem expressões Próprias também Que muitas vezes Falam da mesma coisa Com nomes diferentes Como a gente já conversou Sobre os passes O passe A imposição de mão O jorei Cada lugar Tem um nome diferente Para a mesma função Quer dizer Você transmitir O seu fluido Para uma pessoa Para um receptor Então Deu a explicação Luiz Deu essa explicação Para nós então Imantando Aquele objeto Com o fluido Do médium Para poder dar Vitalidade Para aquele objeto E o espírito Para poder trazer Ali o seu fluido E envolver Aquele objeto Para transmitir A sua vontade Ele consegue então Fazer com que Fazer com que Aquele objeto Se movimente A Suzana Lembrou aqui Todos os dias Quando meu marido Sai para o trabalho Sempre na mesma hora Escuto passos Na casa É questão de observar E estudar Para poder ver O que acontece Exatamente Porque muitas vezes A gente Acaba criando imagens Mas para quem participa Suzana sabe Que a coisa acontece Então a gente Tem que observar Para saber Exatamente o que Significa Se por acaso Se tornar O inconveniente Buscar recursos Orientações Como por exemplo Fazer um evangelho Em casa Caso os espíritos Tenham ali Só apenas para perturbar Fazendo o seu evangelho Participando ali Dos trabalhos No centro espírita E tudo mais Então é sempre importante Ter esses recursos E buscar as orientações Quando necessárias Isso é ótimo E continue fazendo mesmo Desde que não se torne Inconveniente Está ótimo Quando começar a incomodar Aí já começa a chamar Tropa de choque Para resolver o problema Mesmo você não me assusta Ele não me incomoda Então tá bom Só fala para trocar o sapato Que aí não faz barulho Fica melhor Parece que vem Dá uma olhada e sai Pois é Tem um pessoal Bastante curioso Nota de Kardec Isso aí Chamamos a atenção Para a primeira frase Esta resposta Não te dará ainda O que desejas O espírito compreendera Perfeitamente Que todas as questões Anteriores Só tinham por fim Chegar a esta E se refere Ao nosso pensamento Que esperava Com efeito Outra resposta Que confirmasse A nossa ideia Sobre a matéria Porque o espírito Movimenta as mesas Kardec lembrando que Quando ele fez a pergunta Aqui em cima Se o espírito Materializa os braços De uma maneira Torna-se solidificada Ele já sabia Ele já sabia que Essa pergunta Foi feita De uma forma provocativa Para trazer Um conceito Mais profundo E foi exatamente O que colocou Seguindo por essa linha Você não vai ter o que quer Então vamos Trabalhar em cima disso E foi aí que trouxe A resposta São Luís Agora entrando Na nossa questão Número 10 Que é o tema Que a gente vai iniciar No dia de hoje Os espíritos Que ele chama Para ajudá-los São inferiores a ele Estão sob as suas ordens Isso porque Aqui em cima A resposta de São Luís Diz pra nós assim Que quando a massa Que deseja mover É muito pesada Para ele Pede ajuda A outros espíritos Da sua mesma condição E Kardec perguntou Se os espíritos Que ele chama Para ajudá-los São inferiores a ele Estão sob as suas ordens Responde Responde São Luís Quase sempre São seus iguais E acordem Espontaneamente A gente Pra poder entender Sobre esses Quando se fala Sobre espíritos Inferiores Essa questão Da inferioridade Ela é muito relativa Já falamos Sobre isso Que você ser superior Ou você ser inferior Tudo depende De uma referência Qual é a referência Que nós estamos Utilizando Para sabermos Se somos inferiores Ou se somos superiores Quando eles se referem A inferiores São aqueles espíritos Mais ligados Mais vinculados Ao mundo físico Ou seja Os interesses Filinha Coloca em PVT Por favor Coloca em Whisper Por favor Fica mais fácil Pra mim Quando se fala Nessa questão De referência Então Muito mais ligado Ao mundo físico Então Os seus interesses As suas vontades As suas curiosidades Os seus objetivos Estão sempre voltados Para o mundo físico Isso denota Certa inferioridade Agora Eu posso estar ligado Ao mundo físico Pelos laços afetivos Das pessoas que ficaram Mas não ter necessariamente Interesses no mundo físico Então já mostro aqui De certa forma Me coloco numa condição Superior àquele outro E assim a gente vai Escalonando Aqueles que são Mais elevados Ou menos elevados De acordo com o vínculo Que tem com o mundo físico Ou com o mundo espiritual Aqui então Ele coloca pra nós Que um espírito Pra poder provocar Esse tipo de fenômeno Ele tem que estar Mais vinculado Ao mundo físico Isso porque Quanto mais proximidade Tem com a matéria Mais denso É o seu perispírito E sendo mais denso As possibilidades De provocar Esses efeitos São maiores Tanto que Mais pra frente A gente vai ver Que os espíritos superiores Acabam não se ocupando Desse tipo de fenômeno A gente vai ver aqui Questão 11 Todos os espíritos Podem produzir Esses fenômenos? Respondem os espíritos Os espíritos Que produzem Esses efeitos São sempre inferiores Ainda não Suficientemente Livres Livres Das influências Materiais Então está aqui Sempre inferiores Aí a grande pergunta Que se faz Nós Quando desencarnarmos Seremos espíritos Superiores Ou seremos espíritos Inferiores Mais uma vez Tudo vai depender Da questão Depender da nossa Forma De estarmos Vinculados De estarmos ali Conectados com o mundo físico Mas o que os espíritos Colocam é Que pra produzir Fenômenos físicos É importante Que o espírito Tenha proximidade Com o mundo físico E essa proximidade Mais uma vez É não apenas Do desejo Da vontade Mas principalmente Da sua constituição Perispiritual O seu perispírito É mais denso Significa o que? Uma comparação Que a gente pode colocar Os espíritos superiores Lembramos disso Os espíritos superiores Seriam formados Entre aspas De um gás Tão rarefeito Que ele mal consegue Ser percebido Enquanto que os espíritos Inferiores São formados De fumaça Eles podem ser vistos Então se nós pudéssemos Fazer uma classificação Com relação A esses fluidos Poderia ser assim O ar que a gente respira Ele é invisível Para nós E a fumaça Ela é visível Então os espíritos Inferiores Têm mais Fumaças Nesse sentido São mais esfumaçados Do que os outros Que tem uma característica Mais rarefeita Então seria assim Mais ou menos Em termos de Densidade Em termos de Aparência Em termos de Uma visualização Do mundo espiritual Seria mais ou menos Essa comparação E aqueles que são Mais parecidos Com aquela Constituição Esfumaçada Seria mais ou menos Aqueles que conseguem Provocar esses tipos De fenômeno Tico até colocou Os mais inferiores São os que estão Na carne do corpo Pois é A princípio São esses Mas o interessante Tico até Que a gente sempre lembra Que quando O fato de estar encarnado Não denota necessariamente Inferioridade Porque a gente sempre Pensa assim Um espírito Como Madre Teresa Como Chico Xavier Como Gandhi Estavam encarnados Então nós temos Duas classificações Você estar encarnado Com a sua consciência Desencarnada Ou seja Você está no mundo físico Mas você tem consciência Da sua elevação Da sua essência Dos seus objetivos Então você está encarnado Com a consciência desencarnada Agora você pode estar Desencarnado Com a sua consciência Encarnada Você pode estar No mundo espiritual Mas com toda a sua Atenção voltada Para o mundo físico Então na verdade É o que? O que te interessa Dentro dessas duas dimensões? Se o que te interessa Mais é ali Estamos ali Mas normalmente A gente lembra Que pela própria Característica Do nosso planeta Estarmos encarnados Já mostra Certamente Esse nosso Esse nosso Esse nosso Apego ao mundo físico E quando desencarnados Não significa Que a gente vai se desapegar Com tanta facilidade É tudo uma questão Do que? De hábito A gente vai para o mundo espiritual Começa então A interagir Com as atividades Que se desenvolvem Nessa nova dimensão Começa a criar Novos vínculos Novos interesses Começa a aprender Coisa nova E você naturalmente Vai se esquecendo Daquilo que acontece Eu posso lembrar Assim de uma Fazer para vocês Uma comparação Bastante palpável Né Uma experiência familiar Aqui em casa A minha sobrinha Estudou numa escola De freiras Durante 14 anos Desde o início Da sua Do comecinho Da sua vida acadêmica Lá na Na pré-alfabetização Até o terminal O seu ensino médio São 14 anos Na mesma escola Ou são 13 Deixa eu ver 8 São 14 14 anos Então você pensa assim Olha Quando você sair da escola Acho que você nunca mais Vai esquecer daqueles corredores Daquelas pessoas Ela terminou agora em dezembro Nós já estamos no mês 4 Ela já nem lembra mais Quem são os professores Ou seja Você muda de ambiente Que agora já é nível universitário Já começou a trabalhar Já saiu daquela coisa toda Então aquela rotina Que ela vivia Como estudante De uma escola Do ensino fundamental E do ensino médio Simplesmente acabou Pelo fato dela Já começar a se preocupar Com coisas De nível superior Com outras preocupações E outras responsabilidades Então aquele hábito Que tinha Que você acorda Põe o seu uniforme Vai pra escola Volta pra casa Faz a lição de casa Faz o trabalho Depois no dia seguinte Você vai pra escola Acabou completamente Mudando de rotina Mudando de interesses A mesma coisa acontece com a gente Nós passamos uma vida inteira Aqui no mundo físico Preocupado com contas Preocupado com compromissos Preocupado com relacionamentos Preocupado com isso Com aquilo A gente chega no mundo espiritual Pra nós Que temos uma proposta De evolução Pra nós que temos um objetivo De crescimento espiritual Chegarmos no mundo espiritual Certamente nós teremos ainda Algumas lembranças Porque nesse caso Da minha sobrinha De certa forma Ela ainda mantém contato Com os amigos da escola Eles vão ao cinema Eles saem Eles passeiam E tudo mais Então quer dizer A rotina terminou Mas os vínculos afetivos não Agora a mesma coisa Acontece com a gente A gente vai pro mundo espiritual Começa então A se envolver Com outras atividades Com outras lições E tudo mais Mas mantém a recordação Dos amigos que ficaram Dos familiares Das atividades que nós tínhamos Que eram prazerosas De certa forma Mas os nossos interesses Estão voltados agora Pra um outro tipo de caminho Isso que a gente mostra então O crescimento de um E o crescimento de outro Agora tem pessoas Que vão pro mundo espiritual E continuam extremamente apegadas É como aquele aluno Que terminou a escola Ele chora Eu falei Eu não queria que acabasse Eu queria que continuasse Pra sempre essa escola E ele fica lamentando Sendo que tem a vida toda pela frente E tantas outras propostas Pra ele poder crescer Mas ele quer continuar vivendo Aquela vida infantil Que ele tinha na escola E muitos espíritos Querem continuar vivendo Uma vida viciosa Uma vida relacionada Com sensações Com interesses Ainda que ligados Ao nosso mundo físico Por isso então A gente vê que Quanto mais inferior Essa inferioridade Significa mais apegado A esse mundo Que a gente vive hoje E os mais elevados Os mais superiores Se preocupam com dimensões inferiores Podemos dizer assim E os inferiores Se preocupam com dimensões inferiores Em termos de Superior Mais sutil Inferior Mais material Então não pensemos assim Olha Um espírito inferior Tá na minha casa Todo dia aparece Espírito inferior Aqui Encarnado e desencarnado Inclusive eu Então a gente não pode Rotular Imagina assim Ah porque só espíritos inferiores Aparecem lá Como se nós Fossemos superiores Temos que tomar cuidado Com essa ideia A gente colocou Eu gosto Também das perguntas Do livro dos espíritos Sobre as paixões Quando fala Que nem todas São ruins Mas o que se faz O uso delas Mais sobre os espíritos Mais elevados Os que deixam a terra E levam as boas Os inferiores São apegados ainda São mais as paixões Viciosas A gente poderia colocar assim Obrigado por diminuir A sua letra São mais aqueles Que são ligados Às paixões Negativas Às paixões Destrutivas Às paixões Viciosas Porque paixões Positivas Obrigado Porque as paixões Positivas São aquelas Que nos motivam A se desenvolver A crescer Nós por exemplo Aqui Somos apaixonados Pela doutrina E isso não significa Necessariamente Que sejam ruins A menos que isso Interfira na nossa vida Pessoal E nos traga algum Prejuízo de relacionamento De atividades De modo geral Então paixões De modo geral Ela é neutra Depende simplesmente Da forma como Nós lidamos com ela Vamos lá Questão número 12 E aqui lembrando Mais uma vez Porque são os espíritos Mais ligados à matéria Que produzem esses efeitos Kardec coloca no item 12 Aqui na questão 12 Compreendemos Que os espíritos superiores Não se ocupem Dessas coisas Mas perguntamos Se sendo mais Desmaterializados Teriam o poder De fazê-los Se o quisessem Muito bem Vamos pensar assim Num Doutor Bezerra de Menezes Que a gente coloca Como sendo um espírito Superior a nós Pelo seu conhecimento Pela Sua compreensão A respeito da A respeito da vida Desculpem A respeito da vida E tudo mais Ele teria condições De provocar um fenômeno Dessa natureza De bater uma porta Numa casa De jogar um objeto De fazer com que Uma mesa se movimente Ou coisa parecida Pela sua elevação espiritual E pelo seu desapego Ao mundo físico Certamente ele teria Maior ou menor dificuldade A gente supõe Que ele teria Grande dificuldade Exatamente pelo seu Desprendimento Porque é o que a gente Conhece dele Mas é muito difícil A gente julgar O caráter de um espírito Por mais querido que ele seja E por mais conhecimento Que ele demonstre Mas a gente parte Do princípio De que ele não conseguiria Produzir esse tipo de fenômeno Assim como o próprio Chico Xavier Agora desencarnado Por aquilo que a gente Conhece dele A gente supõe que Ele não seria um espírito Capaz de produzir Esse tipo de fenômeno Exatamente pela distância Em que ele se encontra Do mundo físico E pela sutileza Do seu perispírito Quanto mais denso Mais fácil Quanto mais sutil Mais difícil Então a gente imagina Que esses espíritos Tenham um espírito Um perispírito Mais sutil Um perispírito Menos denso E portanto Com maior dificuldade Mas os espíritos Respondem os espíritos Aqui Eles possuem a força moral Aqueles espíritos superiores Como os outros Possuem a força física Força física Não no sentido muscular Mas no sentido De interagir com a matéria Quando necessitam Desta última Da força física Servem-se Dos que a possuem Já não dissemos Que eles se servem Dos espíritos inferiores Como voz Dos carregadores Então aqui Fizeram uma comparação E mais uma vez A gente não faz Porque quando se pensa Dos carregadores De certa forma Essa resposta Nos faz de imediato Imaginar um espírito Que seja musculoso Daqueles estivadores Daqueles carregadores De caminhões Que eles são musculosos Que quando eu preciso De alguma coisa Vem aquele espírito Magrinho Do tipo Chico Xavier Franzino Pequenininho Frágil E chama dois brutamontes Para poder movimentar Uma mesa E não é assim Podem ser espíritos Com aquela aparência Tão franzina quanto Mas com uma densidade Perispiritual maior Que aí então Permite que ele consiga Interagir com a matéria Através do seu próprio Perispírito Então quando pensar Em força física Não pensemos Em força muscular Nota de Kardec Para poder Dar ali uma ideia Melhor sobre essa resposta A densidade do perispírito Se assim se pode dizer Varia de acordo Com a natureza Dos mundos Como já foi ensinado Muito bem Aí ele cita aqui O livro dos espíritos A questão número 94 E a questão 187 Falando sobre Os mundos Cada mundo Tem ali a sua própria Característica fluídica E os espíritos Que ali se encontram Utilizam-se Desse tipo de fluido Para poder Elaborar O seu próprio Perispírito Então nós Digamos assim O nosso perispírito Se pudéssemos Fazer uma análise E classificar O nosso perispírito Dar um nome Um número de registro Para o nosso perispírito Ele vai ser semelhante Ao fluido Que existe No nosso planeta Terra Porque é daqui Que nós tiramos Seria mais ou menos Pensarmos assim Quando Pegamos o livro A Gênese E colocamos ali Que O corpo físico O homem foi criado Do barro Esse barro Significa de certa forma Todos os elementos Que constituem O corpo físico Do planeta Né? Bom trabalho Esse corpo físico Do planeta Significa Os metais Os sais minerais Então os metais Os elementos físicos Que nós temos São Sódio Potássio Ferro Manganês E tantos outros elementos Então o nosso corpo físico Tem as características Da Terra A mesma coisa acontece Em termos de fluido O nosso corpo perispiritual Traz as mesmas características De densidade Do nosso mundo físico Se por acaso Nós fôssemos Transportados Para um mundo Mais sutil Nós teríamos Grande dificuldade Exatamente pela densidade Do nosso perispírito Então eles Se identificam Os espíritos Se identificam Pelas características De cada mundo Mas Kardec Lembra para nós Aqui também Parece variar Também no mesmo mundo Segundo os indivíduos Então ele lembra O fato de nós termos Um corpo perispiritual Com as mesmas características Do nosso mundo físico Não significa que Que não haja Variantes entre esses espíritos Tem aqueles que são Mais elevados Espiritualmente E consequentemente Com o corpo perispiritual Mais sutil E aqueles Mais densos Mais densos Pela sua inferioridade espiritual Pela sua inferioridade moral Mas todos eles Convivendo no mesmo ambiente Todos eles Estando aqui Vinculados ao mundo físico Então mostra que Existe assim Do ponto A Ao ponto B Quer dizer Do mais elevado Ao menos elevado Existe uma infinidade De variedades Onde temos ali Aqueles que são Um pouco melhores O outro que é um pouco Melhor do que o outro O outro é um pouquinho Melhor do que o outro E assim são Essas classes Infinitas Acabam se encontrando No mesmo ambiente Agora Aqueles perispíritos Que são mais densos Do que o nosso E acreditem Que tem esses perispíritos Mais densos Do que os nossos Nos mundos primitivos Assim como aqueles Que são mais sutis Nos mundos Mais elevados Que o nosso E podemos ter certezas Que existem ali Infinitos mundos Mais elevados Do que os nossos Já que a Terra É considerada Um dos mais inferiores Do universo Olha só a escola Que a gente se encontra O planeta Terra Segundo a designação Dos espíritos Aqui na própria Codificação Informa que Nós Como planeta De provas e expiações Somos dos mais inferiores Que se encontram No universo Exatamente pela necessidade Que nós temos De utilizarmos Um corpo físico Materializado Como esse daqui Mas embora Seja materializado Ele é bem organizado Ele já é mais Digamos assim Elaborado Do que por exemplo Se nós voltássemos Na época das cavernas Quando pegaríamos ali Aqueles homens das cavernas Convivendo por exemplo Com animais Pré-históricos Animais mais primitivos Pré-históricos Não, animais primitivos Então os mundos primitivos Servem de ambiente Para aqueles espíritos Que estão ali Passando por essa Elaboração inicial Da consciência Da razão Passada essa fase Já começa então A entrar nesses mundos De responsabilidades Que é o nosso caso De provas e expiações Que nós somos responsáveis Pelas nossas escolhas Depois os mundos Regenerados Que é exatamente ali Para essa fase de transição Para onde nós nos encaminhamos E nesses mundos mais Regenerados Significa que Embora nós utilizemos Corpos físicos Nós começamos então A transformar As nossas características morais E consequentemente Espirituais também Continua Kardec Para nós Nos espíritos Moralmente adiantados Ele é mais sutil E se aproxima Do perispírito Das entidades elevadas Nos espíritos inferiores Aproxima-se da matéria E é isso Que determina A persistência Das ilusões Da vida terrena Nas entidades De baixa categoria Que pensam E agem Como se ainda Estivessem na vida física Tendo os mesmos desejos E quase Poderíamos dizer A mesma sensualidade Ou seja A busca Por sensações Nos espíritos Moralmente adiantados Disse Kardec Aqui em cima Ele é mais sutil E se aproxima Do perispírito Das entidades elevadas Qual a diferença Entre esses espíritos Moralmente adiantados E entidades elevadas Significa que Esses espíritos Moralmente adiantados Embora tenha alcançado Um grau de esclarecimento E de elevação espiritual Vai com Deus Acabou um dia até amanhã Eles continuam vinculados Ao mundo físico Seja por uma missão Seja por um compromisso Seja por uma necessidade Mas eles Têm elevação Mas continuam aqui Vinculados a nós Enquanto que Outras entidades Mais elevadas Como coloca Kardec Poderiam ser aqueles Que já não fazem mais Parte do nosso mundo físico Já não tem mais necessidade De encarnar aqui entre nós Então seria mais ou menos Essa comparação Que se coloca Continua Kardec Essa densidade maior Do perispírito Estabelecendo maior Afinidade com a matéria Torna os espíritos Inferiores Mais aptos Para essas manifestações físicas É por essa razão Que um homem Refinado Habituado aos trabalhos Intelectuais De corpo frágil E delicado Não pode erguer Pesados fardos Como um carregador A matéria Do seu corpo É de alguma maneira Menos compacta Os órgãos São menos resistentes O fluido nervoso Menos intenso O perispírito É para o espírito O que o corpo É para o homem Sua densidade Portanto Substitui nele A força muscular Dando-lhe maior poder Sobre os fluidos Necessários As manifestações Do que o possuem Os de natureza Mais etérea Se um espírito elevado Quer produzir Esses efeitos Faz o que fazem Entre nós Os homens Refinados E incumbe disso Um espírito Carregador Aí às vezes Eu fico brincando Com a Vaninha A gente sempre lembra Que ela Muitas vezes Fica indignada Numa história Que ela vivenciou O centro espírita Que ela frequentava Foi assaltado E o pouco Que eles tinham De economia Acabou sendo roubado Então ela sempre brinca Que quando ela Tiver a oportunidade Ela vai ser um desses espíritos Batedores Que vai ficar de plantão Nas casas espíritas Para poder assombrar Esses pobres coitados Então a gente já sabe Quem procurar Caso vocês se tornem elevados Vocês já sabem Quem procurar Para provocar um efeito físico A Vaninha vai estar De prontidão ali para vocês Para ajudar Nesse tipo de tarefa E vai fazer isso De graça Ainda por cima Porque ela vai se divertir Muito para isso E vai fazer de graça Esse que é o bom E aí então Pois é Também na florzinha Então a florzinha Está no mesmo time também Florzinha, Vaninha Todo mundo junto ali Vai ser uma festa só Então assim Quando tem essas necessidades E a gente pode imaginar Aqui no caso Já entramos na Na especulação Da nossa própria ficção A gente pode imaginar Da organização Do mundo espiritual Porque a gente lembra Sempre pessoal Que um espírito Vinculado à matéria Não é um espírito Necessariamente baderneiro Um espírito arruaceiro Um espírito delinquente Ele pode ser Simplesmente um espírito Que tenha equilíbrio Que tenha vontade Que tenha conhecimento Mas os seus interesses Estão voltados Para o mundo físico Porque quando a gente Fala sobre essa organização Que o mundo espiritual Teve naquela época Na época de Kardec Para provocar os efeitos Das mesas girantes Para ajudar Nas manifestações físicas Que estavam sendo observadas E tudo mais A gente pode imaginar Assim as diversas categorias Das entidades Que estavam ligadas A esses compromissos Incluindo aqueles espíritos Que provocavam Esses fenômenos Que eram considerados Espíritos inferiores Nessa escala evolutiva Dos espíritos participantes Então é mais ou menos Como se eu dissesse Para alguém Olha Vá até lá E provoque esse fenômeno Esse espírito vai Não vai dando risada Fazendo estripulia Ele vai com toda a seriedade Simplesmente Para poder fazer Aquilo que ele tem que fazer Dentro daquela situação Dentro daquele evento Que estava acontecendo Naquele período Então ele faz isso Com toda a seriedade Porque quando a gente Pensa assim O espírito está mexendo Aquela mesa A gente pode imaginar Um espírito com cara de palhaço Um espírito com roupa rasgada Um espírito dando risada Fazendo estripulia Descabelado E não é assim Ele é um espírito Com toda a seriedade Porque eles não colocariam Por exemplo Esses espíritos Que estão arruaceiros Para fazer um trabalho Daquela seriedade Certamente tinham também Esses espíritos Mas aqueles que estavam Participando daquela Daquela manifestação Organizada pelo mundo espiritual Para poder despertar A atenção daquelas pessoas Certamente eram espíritos Bastante comprometidos Com aquele tipo de trabalho Imaginemos todos nós Desencarnando Nosso teclado Acabou de dar um Um curto E todos nós Desencarnamos ele Eletrocutados E aí então chegamos No mundo espiritual E teremos um novo evento De mesas girantes Quem que vocês acham Que eles vão chamar? Basta que a gente Saiba fazer isso Eles vão dizer Pessoal da JDE Vamos lá que tem trabalho Para vocês Poxa vida Mas eu estudei tanto Espiritismo Melhor ainda Vamos lá Mas eu estou tão vinculado A matéria Pergunta para você mesmo Aí percebemos Que todos nós Com toda a seriedade Com toda a responsabilidade Que a gente tem Com todo o interesse Em aprender A gente continua A vincular da matéria E aí então Nós somos convocados Para participar disso tudo Como aquele Aquele grande exército De trabalhadores De um nível inferior Mas também Com o mesmo compromisso Com a mesma responsabilidade Temos ali Os mentores intelectuais E temos ali Os trabalhadores Mais densos Os trabalhadores Mais materializados Mas todos eles Fazendo parte Da mesma equipe Essa que é a parte Interessante Que a gente pode imaginar Do que acontecia Agora quando você vai Por exemplo Numa Numa casa Assombrada E de repente Algum espírito Quer provocar Algum tipo de medo Quer fazer com que As pessoas se afastem Quer fazer um terrorismo Com aquelas pessoas Ele também tem capacidade De fazer isso Só que pode perceber Que os seus interesses São mais voltados Para o seu egoísmo Do que por um compromisso Assumido no mundo espiritual Para poder trazer Algum benefício Para a humanidade Essa é a diferença Dos dois Todos fazem Mas os interesses Que são diferentes Temos aqueles Que são mais Entre aspas Braçais E aqueles que são Mais intelectuais Mas todos eles ali Com o crachazinho De um trabalhador do bem Vamos em frente Boa tarde Bom dia pessoal Que chegou Item 13 Kardec pergunta Se bem compreendemos O que disseste O princípio vital Provém do fluido universal O espírito Tira desse fluido O envoltório Semimaterial Do seu perispírito E é por meio Desse fluido Que ele age Sobre a matéria inerte É isso? Então mais uma vez O fluido universal Faz parte da constituição De cada mundo O espírito Tira desse fluido De cada mundo O seu envoltório Do perispiritual E ele pega Esse seu fluido Perispiritual E imanta Envolve aquele objeto Para que possa fazer Com que ele se torne Então Um objeto Animado É isso? Respondem os espíritos Sim Quer dizer que ele Anima a matéria De uma vida factícia Artificial A matéria Se impregna Da vida De vida animal A mesa Que se move Sobre as vossas mãos Vive como um animal E obedece por si mesma Ao ser inteligente Não é o espírito Que a empurra Como se fosse um fardo Quando ela se eleva Não é o espírito Que a ergue com os braços É a mesa animada Que obedece A impulsão dada Pelo espírito Aqui nós temos Uma questão A observar Não é o espírito Que empurra Como se fosse um fardo É exatamente aquela imagem Que a gente criou Se o espírito Vai levantar a mesa A primeira imagem Que nós temos Assim como Kardec tem Assim como nessa Nossa época atual Os filmes representam Mostra exatamente isso Um espírito Pegando um prato E jogando Ele pode até fazer isso Porque ele acredita Que ele está fazendo isso Mas na verdade Ali é o fluido Combinado Que acontece Que provoca Esse tipo de fenômeno Nos filmes então Um espírito batendo porta Um espírito quebrando vidro Um espírito jogando alguém De cima de um prédio Como a gente acontece Também nesses filmes Meio malucos Que aparecem por aí Então na verdade Nós temos ali Essa ideia De que ele está empurrando Com a mão Com os braços Carregando Fazendo força Suspirando forte E tudo mais Mas na verdade não Na verdade é tudo Uma questão de fluido Tudo uma questão de energia Que eles são capazes De manipular Para isso eles precisam De conhecimento Ou algumas vezes O fazem de uma forma instintiva Tomados por uma raiva Muito grande Tomados por aquela Aquele momento De desequilíbrio De repente provocam Esse fenômeno Sem se darem conta Assim como acontece Muitas vezes Com os médiums De efeitos físicos A sua mediunidade Se torna mais intensa Nos momentos De maior desequilíbrio Pessoas que sentem Muita raiva Já contei para vocês Uma situação semelhante E certamente Alguns de vocês conhecem Situações parecidas Uma prima minha Que é uma médium Muito potente Tem ali várias potencialidades Mediúnicas De vidência De audiência De psicografia De psicofonia Quando no momento De muita raiva Segurava um vidro de perfume E naquela raiva toda O vidro estourou na mão dela Isso porque A sua energia concentrada Motivada por uma raiva Acontece isso E a gente sabe Que quando a gente Perde o controle emocional Tomado por uma força Desconhecida Que nós trazemos Dentro de nós Somos capazes De realizar coisas Que sequer imaginamos Uma mãe Por exemplo Que vê um filho Embaixo de uma parede Que está caindo Essa mãe é capaz De jogar essa parede Para longe Sem se dar conta Que tem esse potencial E nem chega a ser É energético A mesma coisa Por isso que a gente fala É o fluido Quando você é tomado Por essa descarga energética Digamos assim Você potencializa De tal forma O seu próprio fluido Que acaba não tendo Nada de espiritual Nada de mediúnico É anímico mesmo Isso acontece No mundo físico E acontece também No mundo espiritual Eles são capazes De provocar Esse tipo de fenômeno Muitas vezes Sem se dar conta Que estão fazendo Simplesmente o fazem Tomados por essa Por esse impulso Por esse ímpeto Né? Né? Essa energia concentrada Né? Tudo que ele concentra E faz Agora nós temos Aqueles que fazem Espontaneamente Que tem um conhecimento Técnico Para provocar isso Quando ele quiser Dentro das condições Favoráveis É... Quando ela se eleva Não é o espírito Que faz isso, né? É... A Vaninha lembrando aqui Coloca na Vaninha Coloca na área de texto fria A Vaninha lembrou Que tem pessoas É... Que... Pois é Um espírito inferior Né? Espírito Seria muito bom A Vaninha lembrou Que tinha pessoa Que tinha muita raiva Que queimava aparelhos Eletrônicos Dentro da casa dela Né? Ou elétricos Né? Máquina Cafeteira Geladeira E tudo mais Então quer dizer A gente vê assim A força Dessa energia Que nós temos Né? Uma conhecida da Vaninha Muito bem Então o espírito Tem esse potencial todo Ele faz Acontece Né? Aí o Free Spirit Colocou agora pra nós Aqui chegou agora um pouquinho Mas a gente brincava agora há pouco Que são exatamente Esses espíritos Que os espíritos Mais intelectualizados Utilizam Pra poder fazer com que Esses fenômenos aconteçam Quer dizer Vem cá você Que você é bom Vem cá fazer aquela coisa Pra mim Aí vão esses espíritos Mais ligados A esse mundo A esse mundo físico E tem também Essa mesma vontade Pra poder facilitar Esse processo Na questão número 14 Kardec pergunta Qual o papel dos médiums Né? Qual o papel do médium Nesse fenômeno Porque a gente viu Que o espírito Utiliza o seu fluido Que o espírito Utiliza a sua vontade Pra poder fazer com que O objeto se torne animado E coisa e tal Tá, mas Qual é o papel do médium Nessa história? Eu já disse Que o fluido próprio Do médium Se combina Com o fluido universal Do espírito É necessária A união de ambos Do fluido animalizado E do fluido universal Para dar vida A mesa Mas não se deve esquecer Que essa vida É apenas momentânea Extinguindo-se Com a mesma ação E muitas vezes Antes que a ação termine Quando a quantidade De fluidos Já não é mais suficiente Para animar a mesa Aqui nós temos Um detalhe interessante Charles Richer Que foi um pesquisador Lá do Final do século XIX Começo do século XX Fez um estudo Sobre esse fluido Esse fluido animalizado Que alguns médiums São capazes de oferecer E ele deu o nome De ectoplasma Esse ectoplasma Pode se tornar visível Ou não Se por acaso Ele se torna mais denso Ele tem aquela aparência Leitosa Que a gente vê Em algumas fotos Do passado Fotos antigas Principalmente Hoje dificilmente A gente percebe isso Mas a gente vê muito isso Também nas cirurgias espirituais É comum Por acaso Naquelas cirurgias Os médiums Fazem ali aquela A gesticulação De uma cirurgia E algumas pessoas Já observaram Em tempos atuais Uma substância Meio esfumaçada Meio cremosa Desprendendo Daquele local E depois Essa substância Simplesmente Se desfaz Então quer dizer Uma cirurgia espiritual Não deixa de ser Uma cirurgia Um fenômeno De efeito físico Se vocês quiserem Acompanhar isso Com mais propriedade No Youtube Coloquem lá Cirurgia espiritual Frei Luiz O centro espírita Frei Luiz Fica ali no Rio de Janeiro Em Jacarepaguá Eles fazem Muitas cirurgias espirituais E também fazem Muitos experimentos De efeitos físicos E tem um repórter Da Rede Globo Que foi entrevistar Alguns Médiums Que estavam ali Observar E ele mesmo Se submeteu A alguma cirurgia E ele percebeu Que a sua camisa Estava molhada Com algum tipo De substância Que ele não conhecia E aí fica aquela Grande interrogação Como isso aconteceu De que forma Que aconteceu Porque a sala Estava meio escura Então para aqueles Que não conhecem Um fenômeno Não acreditam Não aceitam Vão dizer Que o médium Naturalmente Jogou alguma coisa Para poder simular Ali o fenômeno Mas esses tipos De situações São relatadas Por médiums Bastante sérios Por observadores Bastante sérios Envolvidos Compromissados Com a doutrina espírita Preocupados Em divulgar A sua realidade E não criar Uma fantasia Para fazer propaganda Então as cirurgias Espirituais Também podem ser Classificadas Como fenômenos físicos E os médiums Que participam Que são os médiums De suporte Os médiums Que fazem cirurgias São esses Que dão Que fazem a doação Dessa substância Para ajudar Nessa transformação Que é bem interessante Então Charles Richer Chamou de Ectoplasma Que é aquela Substância Que o médium Emite Que é aquela Substância Que é uma Extensão Do seu corpo Fluídico Que também Imanta Aquela mesa Combinado Com o fluido Do médium Do espírito Que através Desse fluido Universal Do seu perispírito Ele consegue Então comandar Através da força Do pensamento Então combinando Os dois Ele consegue Provocar esse tipo De fenômeno Acontecia Naquela época Por exemplo Tem pessoas Que hoje Fazem aquela Brincadeira do copo Que vocês conhecem As pessoas Colocam ali Uma tábua Pode ser a Tábua ouija Ou pode ser ali Uma cartolina Com as letras do alfabeto Aí você coloca o copo As pessoas colocam Um dedinho em cima E o copo Começa a se movimentar A princípio Seria Você faz ali Aquela Aquela prece De evocação Você faz ali Então Faz as perguntas Necessárias E o corpo Começa A trazer as respostas Vindas do mundo Espiritual A princípio Imaginando Que aquele fenômeno Seja um fenômeno Real Não seja nada Nem uma farsa Dentro daquele grupo Se não houver Um médium De efeito físico Aquele copo Não se mexe É necessária A presença Desse tipo de médium Porque o espírito Por si só Ele não consegue Fazer com que o corpo Que é uma substância Bastante densa Comparada com a sua Natureza Fluídica Ele não consegue interagir Então tem aquelas Pessoas Aqueles jovens Ali tem quatro Cinco jovens Brincando em volta De uma mesa E são médiums Inconscientes Que estão ali presentes Que dão condições Para o espírito Fazer aquilo tudo Aí as vezes tem pessoas Que entram numa casa Num casarão abandonado Que é aquela coisa Bem sinistra Ele entra Passa ali a noite Observa Não acontece nada Na semana seguinte Vai um outro grupo Aí eles veem Porta batendo Barulhos de Assoalho rangendo Barulhos de batidas Nas paredes E tudo mais Aí todo mundo fala Mas quando eu estive lá Estava cheio de espírito Quando você não foi Não tinha nenhum Na verdade Quando foi o primeiro grupo Não tinha nenhum médium Capaz de oferecer Ao espírito Condição de provocar Aquele tipo de fenômeno Já o segundo grupo Tinha médium de efeito físico Agora o detalhe A gente lembra Sobre a potência De cada médium Kardec trouxe isso Para nós No capítulo anterior Tem médiums Que são mais potentes E médiums Que são menos potentes Por exemplo Tem médium Tem espíritos Que são capazes De grandes realizações E outros menos capazes A combinação Daqueles que são mais E daqueles que são menos É o que faz Com que o evento Seja mais Escandaloso Ou não Um exemplo de ficção O filme Poltergeist Vocês se lembram Aquela menininha Aquela online Naquela casa Os objetos rodando Se movimentando Fazendo e acontecendo Dentro da realidade espiritual Talvez os fenômenos De Poltergeist Não aconteçam Naquela intensidade Da forma como Foi vista Naquele filme Eu pelo menos Não conheço Nenhum relato Que mostre Uma coisa acontecendo Daquela intensidade Todo mundo Não é Moriel Quem nunca ficou com medo Com a televisão ligada Com aquele chiado Ainda bem que a televisão Fica hoje 24 horas A gente já não acha Mais canais fora do ar Mas naquela época Era terrível Mas a gente percebe o que? Qual é a análise técnica Que nós poderíamos fazer? Aquela criança Que parapsicologicamente É considerada o epicentro Do evento Espiritualmente Ou pelo menos Espiritamente É considerada Médium de efeitos físicos Ela é responsável Pela produção Daqueles fenômenos Combinado com os espíritos Que estavam ali presentes Já conseguimos fazer uma análise Daquele momento Já no filme Ghost Quando a gente viu O personagem Sam Com aquele outro espírito Naquele metrô Tentando fazer com que Aquela latinha fosse chutada Se não houver um médium De efeito físico Na proximidade Que seja capaz De doar aqueles fluidos Aquele espírito Não consegue fazer aquilo Olha que interessante A gente começa então A desmistificar Aquilo que a mídia Oferece pra nós Como eventos espirituais Não é tão simples assim O espírito quer fazer Ele pode querer fazer Um monte de coisa Mas se ele não tiver Condições disso Ele não vai conseguir Produzir nada Do que ele quer Então vemos ali Várias situações Onde há necessidade De pessoas capacitadas Pra isso Mediunicamente E também espíritos Que tem o conhecimento Pra produzir esse tipo De fenômeno Duas várias situações Que nós colocamos ali Por isso então Qual é o papel do médium E coloca ali então Que esse fluido animalizado Ele doa então Esse fluido E aí então promove o evento Como é que a gente Poderia entender o evento Propriamente dito O que é esse fluido Do que ele é constituído Que tipo de energia Que tem ali Como acontece essa combinação Se eles se misturam Se não se mistura Isso a gente não sabe Só teremos condições De entender isso Que acontece Se nós estivermos Do outro lado Da dimensão Na dimensão espiritual Pra poder presenciar E analisar Com os olhos Entre aspas Do espírito Porque com o nosso Entendimento Racional Aqui do nosso mundo físico A gente não vai conseguir entender Então a gente sabe Tá Fluido animalizado Fluido cósmico espiritual Os fluidos se combinam Envolvem a mesa Um pensa O outro faz Muito interessante Mas na prática A gente não faz ideia Como isso acontece É algo que foge Completamente da nossa realidade Seria mais ou menos A gente pensar assim Tá Um cientista me trouxe Um artigo Falando sobre A formação Das primeiras estrelas Que ali os elementos Que estavam no espaço Começaram a se juntar Começaram a produzir calor E coisa e tal Tudo muito interessante Tá Me explica isso no papel Como é que funciona A gente não faz ideia Então Claro que isso Por enquanto Pra nós Não é interessante A gente não vai conseguir Se aprofundar Dessa natureza Porque seria necessário Que nós fizéssemos ali Um pós-doutorado Uma livre docência Nesse assunto Pra poder falar sobre isso Sendo que nós somos estudantes Do ensino fundamental ainda Então é um conhecimento Muito além da nossa capacidade E a gente não tem que ter Preocupação por isso Mas só o fato Da gente entender De um modo superficial O acontecimento Já é um grande lucro Através desses filmes Que a gente vai observando Dos relatos Dos livros A gente já consegue Ter uma ideia De como a coisa funciona E isso já é um ganho Muito grande Porque o que interessa Pra nós na verdade Dentro desse nosso estágio Evolutivo Dessa nossa Busca de conhecimento É entender A realidade do mundo espiritual A nossa realidade Encarnado E aí então É Poltergeist Ju Que eu mencionei Um pouco acima Poltergeist E aí então A gente entender Essa relação Do mundo físico Com o mundo espiritual Do nosso desenvolvimento moral É tudo que importa Pra nós agora O resto virá Como acréscimo De conhecimento A Suzana colocou Médiuns mais potentes São os que reencarnam Mais vezes Não necessariamente Suzana A reencarnação É uma necessidade De qualquer espírito Nesse nível evolutivo Em que nós nos encontramos hoje Então todos nós Reencarnaremos Tantas e quantas vezes Forem necessárias Só que A nossa constituição física Vai com Deus me Bom dia Bom trabalho A gente lembra sempre Porque a mediunidade Ela é uma questão De organização física O nosso corpo físico Tem que ter Determinadas características Pra poder produzir Os fenômenos físicos Então quando eu venho Com um compromisso Mediúnico Quando eu venho Com uma certa habilidade Isso está incluído Na minha programação Reencarnatória Seja por uma questão De disciplina Seja por uma questão De sofrimento Que isso vai me causar Seja por uma questão De missão Que eu possa desempenhar Então a gente lembra Que mediunidade De um modo geral Ela tem Tem várias Não só a mediunidade Mas até A potência A potência anímica Da pessoa Que a gente pode chamar De pessoas Que são paranormais Porque todo paranormal Todo médium É um paranormal Mas nem todo paranormal Médium Mas tanto um paranormal Como um médium São pessoas que elas Vêm incumbidas Com esse compromisso Dentro daquelas Três categorias Que você pode ser o médium Missionário Como era o caso Do Chico Xavier Como é o caso De médiums Que fazem cirurgias Médiums Que fazem Trabalhos De Orientação Mediúnica De desobsessão E coisa e tal Tem um compromisso Expiatório Tem pessoas Que vêm como médiums Para poder espiar Erros do passado A gente não faz ideia Como isso é difícil Tem pessoas Por exemplo Que vêm Para serem obsediadas De uma forma Extremamente intensa Tem pessoas Que vêm Para poder Disciplinar As suas atitudes Através Através do compromisso Mediúnico Porque ele sabe Que se ele pensar Tem pessoas Que tem mediunidade Tão aflorada Que se ele pensar Alguma coisa negativa De imediato Ele estabelece Um contato Com as dimensões Inferiores Do mundo espiritual E aí então A vida dele Se torna um inferno Só o fato De ele pensar Ele tem que Praticamente Se tornar um santo Tamanha disciplina Que ele tem que ter De regrar A sua conduta Regrar As suas palavras Regrar O seu pensamento Porque qualquer Desvio Que ele tenha Imediatamente Ele estabelece Uma conexão Com o mundo espiritual Esses são os médiums Expiatórios E eles não se encontram Apenas dentro Da doutrina não Nós temos pessoas No ambiente católico Pessoas no ambiente evangélico Que utilizavam Que por causa Dessa mediunidade Transformam suas vidas Num verdadeiro tormento Elas tem que esconder Elas tem que Buscar tratamentos espirituais O tempo todo Isso é um compromisso Muito difícil E nós temos aqueles Que são os provatórios O provatório É aquela questão De você trabalhar o ego Olha, você vai ser médium Mas você vai ser médium Para trabalhar com humildade Mas a pessoa É extremamente orgulhosa Então ele chega dizendo assim Eu sou o cara Eu sou o médium Porque eu sou capaz Porque eu vou enriquecer Porque eu vou cobrar Porque eu vou acontecer E tudo mais Essa prova ele já falhou Então pensemos sempre Quando a gente observa Os médiums De um modo geral A gente lembra sempre Que a maioria São expiatórios Eles são médiums Para poder se disciplinar Porque a gente imagina Que o médium É sempre aquele cara especial Que usa o crachazinho dourado Eu sempre falo para vocês O dia que vocês encontrarem Um médium na casa espírita Você fala Coitado Porque ele está ali Trabalhando obrigatoriamente Para poder se disciplinar Porque ele errou Porque não existe Situação mais difícil Para alguém se disciplinar Do que ser médium É extremamente complicado Porque você está completamente exposto Às influências do mundo espiritual Então ele tem que ali Andar na linha o tempo todo Se ele pensar em usar droga Está sendo obsediado Se ele pensar na sexualidade desequilibrada Está sendo obsediado Se ele pensar em corrupção Ele está sendo assediado É um tormento a vida desses médiums Então médium não é privilégio Médium é compromisso É sacrifício Para poder se disciplinar Porque errou muito Essa é a diferença Soldado colocou mediunidade Na maioria das vezes É expiação Eu também acho soldado Eu coloco dessa forma É esse crachazinho dourado Né Silvia Realmente tem assim Uma dificuldade Todo mundo acha assim Olha eu sou médium Na minha casa espírita A gente olha para ele E fala bem feito Não vai falar parabéns É bem feito Eu não precisei usar Crachazinho de médium Está vendo Olha que beleza Porque aqueles que são Aqueles que são médiums Missionários Esses missionários Eles são aqueles Que mais se sacrificam Porque eles fazem Porque tem que fazer E eles sabem Que eles estão sempre Sendo observados E sempre sendo tidos Como referências As pessoas criticam Porque ele é farsante Porque ele é Orgulhoso Porque ele enriquece Porque faz e acontece E o compromisso dele É simplesmente fazer isso E uma situação clara Que a gente observa Porque a gente Quando pensa em Mediunidade missionária A gente pensa em Raul Teixeira Divaldo Franco Chico Xavier Ivone do Amaral Sueli Caldas E tantos outros Médiuns Que tem aí Espalhados pelo mundo Mas vocês não imaginam A quantidade de Médiuns Que nasceram Dentro do ambiente Católico São esses santos Que nós vemos Aí na história Eu tenho aqui O livro Que eu já falei Para vocês Mediunidade dos Santos De Clóvis Tavares Que eu vou ler Para vocês oportunamente Porque eu já Estou separando Alguns textos Que estão mostrando Para nós Algumas situações Essas pessoas Que viraram Religiosos Que foram canonizados Beatificados Pela igreja Muitas vezes Contra a própria vontade Manifestaram Durante determinados Períodos de suas vidas A faculdade mediúnica Capaz de falar com santos De promover curas E tudo mais E a vida deles Se tornaram Um inferno Não pensemos Que isso Foi o agradável Não Ah porque Santa Teresa Dávila Que ela era Uma médium Por exemplo Capaz de levitar Ela se desdobrava Ela tinha ali A oportunidade De vivenciar O êxtase espiritual Ela produzia Levitação E as pessoas Olhavam para ela Que se ela não fosse Colocada num convento Ela seria Massacrada na rua Essas pessoas São levadas Para a vida religiosa Muitas vezes Contra as suas próprias Vontades Jona Dark Por exemplo Ela foi queimada Por causa dessa loucura dela De ver espírito De falar por espírito Depois ela foi canonizada Mas até Imagina uma criança Nos seus oito Nove anos de idade Vendo coisas Vendo pessoas Ouvindo e falando isso Para o padre Para a mãe Para o pai Muitos médiums Foram queimados Em fogueira Como bruxos Porque tinha ali Mediunidade Como sendo uma expiação Porque assim Você vai ser médium Você vai reencarnar Na Europa No século XV E você vai começar A ver espíritos No meio daquela comunidade O que vai acontecer com ele? Ele vai ser queimado Mas por que ele foi queimado? É uma situação expiatória Para ele A gente não sabe por que Não sabe como Não sabe quando Mas acontece Então quando eu falo Em mediunidade Não pensemos em casas espíritas Pensemos no mundo Pensemos na história A quantidade de gente Que vivenciou Mediunidade Sem desejá-la Porque quando você é médium Num ambiente Que ninguém te compreende A sua vida se torna um inferno Você sofre bullying Bullying é uma expressão atual Mas a gente pode ver Que na história da humanidade Pessoas eram excluídas Da sociedade Por serem diferentes Então esse bullying Que a gente vê hoje Aconteceu por toda a história E médiums Então nem falam Quanto eles sofreram por isso Pois é Barbosa Bom dia Para cuidar da mediunidade Hoje já é mole Mas naquela época é difícil Mas hoje ainda é difícil Para nós que trabalhamos Por exemplo No atendimento fraterno Nós recebemos muito contato De pessoas que são católicas Que são evangélicas Que são médiums E não podem relatar isso Dentro das igrejas Porque vão dizer Que elas estão endemoniadas Que elas estão possuídas Quantas e quantas vezes A gente já respondeu Pessoas que escrevem Para nós assim Olha eu sou evangélico E eu estou sentindo Muito a presença Da minha avó E eu tenho certeza Que é minha avó Só que eu não posso Falar isso para o pastor Que ele vai dizer Que é o demônio É pelo menos Não vai para a fogueira Mas sofre discriminação Quer dizer o mundo mudou Felizmente Mas a perseguição Só mudou da intensidade Mas a perseguição Continua ainda Basta você dizer Por exemplo Que você é um médium No candomblé Vai num lugar Assim de pessoas De outras E ele fala Eu sou médium Do terreiro do candomblé Vai ver o que te acontece De imediato Você é expulso Dali dizendo Que você tem pacto Com o demônio Então mediunidade Gente É algo extremamente complicado Extremamente difícil Mas a gente vai falar Um pouquinho mais Sobre isso No decorrer do nosso trabalho Que tem bastante coisa Para a gente relatar De ilustrações Que a gente vai trazer A gente vai ver Como é interessante Principalmente A vida desses santos Que eu comentei com vocês A gente vai ler Não precisa ir longe Eu frequento também A Umbanda E faço o curso Do livro dos espíritos Pois é Não precisa ir candomblé Não Na Umbanda Já vê como é feita De certa forma Um preconceito Que é Ah eu sou um médium Eles falam assim Eu sou médium Imagina no mundo No mundo leigo Que ninguém conhece Ninguém conhece ninguém Deixa eu ver aqui Temos que aprender A nos defender Dizendo aqui O free spirit Para nós Conhecer e lidar Com a mediunidade Com a ajuda da doutrina É o que a gente procura fazer Tem que estudar sempre Para poder entender Que isso Não é nada de outro mundo Não É desse mundo mesmo É apenas um potencial Tem pessoas que tem inteligência Crianças que são Chamadas de super dotadas Que sofrem preconceito Na escola Crianças que são inteligentes Crianças que são dotadas De uma habilidade artística São perseguidas Pelas crianças Pelos coleguinhas de rua Pelos coleguinhas de condomínio Porque ele é estranho Porque ele é diferente E tudo mais Imagina falar com o sobrenatural É pior ainda Deixa eu ver aqui Pois é A Sandra lembrou também Que a mediunidade dela Persegue Mas é ali Essa perseguição É para disciplinar Quer dizer Fica na linha Que a gente está na tua cola Seria mais ou menos isso Então fique esperta Que a gente está te olhando Então tem que fazer Tudo regradinho Tudo certinho E tudo mais E isso acontece Com bastante frequência também Então de certa forma Como a gente falava aqui A Suzana colocou Aquela questão Da reencarnação Tudo isso começou Porque você fez o comentário Da reencarnação Então quer dizer Reencarnação é um processo Que todo mundo vai Se submeter É a forma como você reencarna Que vai fazer a diferença Quer dizer Você está reencarnando Para que? Quais são as suas necessidades Quais são os seus aprendizados Quais são os seus compromissos Estabelecidos Quais são agora Os instrumentos Que você precisa Para cumprir bem Esse compromisso Para uns Mediunidade é zero Então eu aqui Como eu já falei para vocês Quem sabe Como a gente fala Porque mediunidade É sempre muito interessante Falar né Silvitor Mediunidade é sempre Um assunto muito legal De a gente conversar Porque tem muita história Para contar E a gente vai desmistificando Esse conhecimento É muito bacana A pena que a gente Já está no final Mas a gente pensa assim Que tem pessoas Como eu por exemplo Que não tem mediunidade Nada Já falei para vocês Que eu sou Médium tijolo Você tem médium psicógrafo Eu sou médium tijolo Então não tenho nada Que para mim É uma grande prova Porque eu adoraria Ter mediunidade Para poder conhecer Aquilo que eu falo Aquilo que eu estudo Aquilo que eu ouço E tem pessoas Que não querem e tem Quer dizer Por que que tem Aqueles que querem e não tem E aqueles que tem e não querem Porque cada um tem ali O instrumento necessário Para fazer isso Kardec por exemplo Olha só Allan Kardec Era o médium tijolo Como eu Ele não tinha nada De mediunidade Mas por que Ele não tinha mediunidade Talvez nem isso Barbosa O de sustentação Tem alguém que ainda faz Aquele trabalho De doação de energias E tudo mais Não consegue fazer nada Eu sou médium falador Só falo Agora Você pega Kardec por exemplo A falta dele A necessidade que ele tinha De não ter mediunidade Era fundamental para o seu trabalho Para que ele não sofresse Influências Das ideias Que vinham no mundo espiritual Ele tinha que ser analítico Ele tinha que ser racional Daí então a importância De ele ser médium De ele não ser médium Nando colocou Eu sou médium de efeito físico Abre e fecha janela E portas do centro espírita Pois é Tem médium faxineiro também Nando Tem médium de tudo Coloca na hora de desfilhinho Por favor O soldado colocou Tic Tac colocou também Médium tijolo também Como eu A mediunidade requer Muita responsabilidade E autocontrole Não é para qualquer um Embora muitas vezes Seja expiatória Pois é Expiatória pode ser Para qualquer um Se ele tiver necessidade Para isso Essa é a questão Pois é A Zeninha colocou também aqui Então assim também é Médium de arrumar cadeiras Pois é Então cada um tem ali A sua habilidade Então pessoal Dessa forma a gente Lembra sempre Que conforme a gente Porque o que Kardec fez Na verdade Quando ele fez uma catalogação No livro dos médiums Para poder entender Quais são As faculdades Mediúnicas Qual de que forma Que cada uma acontece E tudo mais Nós temos uma 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 visão geral Daquilo que é Mediunidade Mas na prática No dia a dia Das pessoas Entender Mediunidade É apenas o começo Porque você não pode entender A mediunidade apenas Você tem que entender Qual é o efeito Da mediunidade Na vida daquela pessoa Porque a gente pensa Ah eu sou médium Que legal Tá Mas como você convive Com a sua mediunidade O que No que que ela te O que que ela te provoca O que que você cresce Com ela Qual é o grau de sofrimento Que você tem com ela Então isso tudo faz parte Desse nosso aprendizado Também Porque estudarmos Mediunidade Pura e simplesmente De uma forma fria Seria assim Uma 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 Um estudo muito incompleto Da nossa parte Porque a mediunidade Você tem que perguntar Tá o médium O médium não é médium O médium é uma pessoa É como você pegar Eu conversei com vocês Sobre aquele documentário Quem somos nós Quem somos nós não Documentário Nós que aqui estamos Por vós esperamos E tem um trecho ali Que fala de soldados Da segunda guerra Nesse documentário Fala sobre eventos Importantes do século XX Muito interessante E ele então falava Sobre soldados Da segunda guerra Quando você olha Para um soldado Você pensa no soldado Mas quem é o soldado Aí faz aquela pergunta Eu não sei do que ele gosta De comer Eu não sei se ele tem namorada Eu não sei se ele é homossexual Eu não sei se ele é um atleta Eu não sei se ele é isso Então a gente muitas vezes Se preocupa com habilidade E se esquece do ser humano Se esquece do espírito Que está ali Então estudarmos Mediunidade Também temos que estudar O espírito Isso é fundamental Para o nosso aprendizado Aí sim a gente vai conseguir Entender a mediunidade Entender o espiritismo Da sua forma mais completa Porque ele toca no ser humano Ele não é simplesmente frio Mediunasso O problema é que Antes de encarnar Todos nós prometemos tudo Depois quando chegar aqui Vê que o negócio é outro Aí a coisa muda Mas o compromisso está firmado E os instrumentos foram dados Toma você vai ser médio É um bom trabalho Ah mas eu não quero ser médio Cara Pega com o filho é teu Se vira Lida com ele Da melhor forma que você puder Procura não fazer bagunça Procura não estragar mais Do que já está O soldado colocou Mediunidade é somente Para aqueles que precisam E podem suportá-la Sim E conduzi-la com responsabilidade Foi o que eu quis dizer Não é para todos E não seria conveniente Que todos fossem médios Pois é Não adianta você pegar E falar assim Qualquer pessoa pode ser médium Algumas vezes a mediunidade Vai agravar cada vez mais O sofrimento dela Então ela tem que ter Necessidade E tem que ter capacidade Também de lidar com aquilo Mesmo que seja um sofrimento Ela tem que ser capaz De lidar com aquele sofrimento Porque a gente lembra Aquela passagem que diz Que Deus não dá um fardo Mais pesado Do que um ombro Pode suportar A mediunidade é um fardo Para muitas pessoas Para outras É um privilégio É uma benção Para outras É um fardo É um tormento E assim foi Basta ver a história Do Chico Xavier No começo Do seu exercício mediúnico Passou o filme Nesse fim de semana No sábado Passou na televisão No começo Ele era Chamado para Lamber feridas Ele Era furado com garfos E tudo mais É uma história real É a sua realidade Pessoal Fechando por aqui O nosso trabalho de hoje Deixa eu só Registrar aqui Onde nós paramos Vimos aqui Qual é o papel do médium Na questão número 14 Vamos para 15 Para 15 No nosso próximo encontro Pessoal Se por acaso Ficou alguma coisa equivocada Alguma dúvida A gente corrige depois Eu já peço desculpas Mas a gente vai finalizando Por aqui O nosso encontro de hoje Já fechamos aqui O nosso horário Já estouramos O nosso horário Em 5 minutos Diga-se de passagem E filhinha Quem vai fazer Encerramento para nós Por gentileza Mediunidade é um tema Muito interessante Enquanto a Vaninha Me passa aqui a resposta Florzinha A gente lembra que Mediunidade é um tema Muito interessante Nos tempos de hoje Porque parece novela Pega novela